Há mais ou menos 3 milhões de anos, um vulcão gigante entrou em erupção no norte da Tanzânia. As fortes explosões sumiram com o vulcão e criaram a cratera de Nhorongoro, hoje a maior bacia vulcânica ou caldeira intacta do mundo. Nhorongoro é única. O local tem 250 metros quadrados de largura e 600 metros de profundidade. A região é o lar da mais densa concentração de vida selvagem da África, cerca de 30 mil animais, o que inclui zebras, cervos e guinus. Relva, pântanos e florestas coexistem dentro da cratera. A caldeira também abriga duas grandes fontes de água, um lago salgado sazonal com milhares de flamingos e outra de água fresca habitada por hipopótamos. Nossa, como é bonito! É tão grande e tem tantos animais diferentes. Parece irreal. Quero dizer, tudo é cercado por esse anel vulcânico e bem no meio tudo é muito fértil. Patrimônio mundial da Unesco desde 81, Yorongoro é um dos destinos mais famosos da Tanzânia. Mais de 300 mil pessoas visitam a cratera todos os anos, todos à procura de vivenciar na terra um Jardim do Éden. Apoio 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 Obrigado.